Bom dia, amores! Tudo bem com vocês? Escolheu? Deixa eu dar um pause que na hora que o papo chegar a gente coloca, tá bom? Ok É, ok Começando o vlog do domingão A Alice tá aqui Olá, oi pessoal! Oi pessoal! Tá com preguiça, né? Sim! Coloca o óculos, o Luca tá com sol O Luca, a gente tá aqui do lado de casa Porque o Luca foi buscar Esqueceu da masquerina E aí ele estacionou aqui E voltou lá pra poder buscar a máscara Estamos indo, como sempre, em busca do nosso café da manhã E a gente vai em Padengue Vamos lá ver se não tá muito cheio pra eu poder tomar o meu chai latte Muito maravilhoso, vou mostrar pra vocês Eu acho que eu já mostrei em algum vlog, mas mostro de novo pra quem não viu Se eu não me engano é uma mistura de... É um chá com leite Então ele é bem gostoso, tem bastante canela Eu amo, amo, amo Desde quando eu descobri, toda vez que eu vou lá Eu só peço o tal do chai latte É... e depois a gente vai no shopping Porque eu quero ver se eu acho Tipo uma merende... na verdade é uma merendeirinha pra Alice Porque eu tô colocando o suco E a... o bolinho dela dentro da bolsa E aí eu fico com medo de, tipo, deitar a bolsa E estourar esse suco e fazer uma pequena bagunça Então eu vou lá... a gente vai lá ver se encontra essa... Eu quero, na verdade, uma caixinha assim Porque eu já quero pra colocar dentro do mesmo bolso da frente Da bolsa dela Então precisa ser mais ou menos algo assim E também que caiba as duas coisas Bom, vamos lá A Alice amanhã vai começar às 8h10 na escola Então ela vai uma hora mais cedo Ela tava indo de 9h às 12h Amanhã ela vai de 8h às 12h Então a gente precisa acordar um pouquinho mais cedo Então é isso, bora lá Curtir o nosso domingão Chegou o meu chai latte E aí eles trazem com um tempinho Porque aí assim que terminar, são 5 minutos Assim que terminar aqui Aí eu tiro o... o chazinho que tá aqui em cima Já já eu mostro pra vocês E aí chegou... E melone? Qual ele mande na mama, tá bem, né? Melone, pesca, mila A gente pediu a nossa panqueca, né, Alice? Te piace? Agora a gente vai comer Tem até o mirtilo que te piace Ah, hai roubado um mirtilo Ah, é delícia Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Salmone Chegamos aqui no shopping Vamos ver se a gente acha o... A merendeira Pra esta criança Tá um ventinho gostoso Um solzinho gostoso Típico de... Quantos graus? Deixa eu ver 23 graus Chegamos em casa Deixa eu mostrar pra vocês A gente foi lá na Tiger E aí eu achei A caixinha que eu queria A merendeirinha Pra colocar as coisas da Alice Aí tem essas divisões Dá pra tirar Na verdade eu vou usar sim Porque aqui eu coloco o suquinho E o bolinho Porque como coisa de covid Essas coisas Eles não tem muito... Eles não podem muito ter tipo frutinho Essas coisas E aí geralmente a gente manda a merendinha Já no saquinho certinho E aí eu peguei esse sabonete Pras mãos Eu tô apaixonada nessas embalagens assim Tô vendo que tá super em alta E eu amei Amei demais E aí a gente pegou E aí a gente pegou E aí a Alice pegou uma borracha lá de arco-íris Porque né Arco-íris Arco-íris Essas três coisas O que que aconteceu? É caduto de água É caduto de água? Sim Ai, ai, ai E aí eu tava precisando de uma cover De uma capinha Aí a gente passou ali no... Tem uma bancadinha ali mesmo no shopping Que eles têm cover de celulares Aí peguei essa daqui Muito linda E ela é boa Que ela é tipo... Ela tem esse... Essa texturinha aqui bem gostosa Deixa eu mostrar pro pessoal primeiro Deixa eu mostrar rapidinho Que aí depois você coloca Aí, deixa eu mostrar Abre aqui pra mamãe Epa Aí vai desse jeito assim Um suquinho e um bolinho E couve certinho Certinho, né, Ali? Sim Tá, coloca aí dentro Masquerina tchecoá Depois a gente troca pela... Pela outra lá, né? De arco-íris que a gente pegou ontem Cadê a masquerina de arco-íris Que a gente pegou ontem? Peraí que eu vou pegar E aí como a Alice tá usando máscaras Também na escola Aí a gente foi na... MD ontem MD? Saúde, Nina! E aí a gente pegou Pega ela do chão, por favor Então a gente vai colocar Uma na sua bolsa, né? De reserva Na verdade coloca duas Porque aí amanhã de manhã A gente coloca... A gente usa um... Ai, que fofinha, Ali! Ai, fofinha! Ó, vamos pegar... Ai, que lindo! Tá arco-íris! Cheio de arco-íris Dá pra mamãe? Qual? Aí a gente pega assim E coloca na bolsa Uma você usa E aí depois usa... A outra fica de reserva, né? Colar blue Lá, pra blue Mamãe, ela usa, tá? É, a outra a gente coloca Pra usar na... Depois Prontinho Pronta pra amanhã já Dia domingo Estou livre Não faça o almoço Para seu ninguém A Alice tá ali cortando As batatas Olha o que que tem Um pedacinho ainda, amor E aí o Luca Está fazendo... Recheando as Codornas Hoje vamos comer Codorninha com Batatas E aí esse aqui É o recheio que o Luca faz Com Pão seco E várias Vários temperinhos E ele já limpou bem As codornas E tá ali É... Recheando Isso fica assim Uma perdição Maravilhoso Gente Do céu Papá pronta Isso daqui É o pimentão Com o recheio Que eu tinha mostrado Pra vocês antes Com esse recheio aqui Codornas E batatas Maravilhoso Buen apetito Buen apetito Acabamos de almoçar Descansamos um pouco Que sal delícia E agora estamos fazendo A caminhadinha E a gente vai ali No meu sogro Porque a gente precisa Pegar o documento dele E a assinatura dele Pra dar Na escola Como permissão Porque por exemplo Se eu e o Luca Não Parada pro pipi Porque por exemplo Se eu e o Luca Não consegui Ir buscar Alice Meu sogro É autorizado A pegar ela Então eles pedem Documento Data de nascimento E a assinatura dele Então agora a gente Tá indo lá pegar Pra eu poder levar Amanhã pra escola Estou no jardim Da casa do meu sogro Aqui tem pé De azeitona Esse daqui é um pé De kiwi Aqui Acho que eles já Recolheram tudo Kiwi A Nina Cansadíssima Ali ó Ainda tem um pouquinho Olha ali Que maravilha Gente Aqui tudo Pé de kiwi Quem me acompanha Desde a época Que eu morava Aqui em cima Comenta aí Deixei nos comentários Alice Tá ali brincando As bananeiras Maravilhosas Estou esperando Dar o tempo certo Que eu quero pegar Uma mudinha Aqui embaixo Estou fazendo Um monte de mudinha Que eu quero Colocar uma mudinha Lá em casa Olha aqui Quantas 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 mudinhas Aí tem que esperar O tempo certo Pra gente poder Plantar lá em casa Também E aqui O que não falta São gatos Olha que gracinha Dois ali Um ali Tem mais dois Lá na frente De todo jeito Também Que vocês imaginarem Pezinho De maçã Que está bem melhor Do que o nosso Olha aqui Que lindo Tá cheio De maçãzinhas Bom dia Bom dia Segundo Hoje é segunda Já deixei Alice na escola Agora são nove e quarenta Alice entrou hoje Às oito e dez Ai Meu Deus Muita aventura Essa escola Tá assim Muita aventura Mesmo A gente Chegou lá Era Porque Na verdade Ela entra Oito e dez Só que o portão Abre às oito Então eles tem ali Dez minutinhos Pra poder entrar E o sistema Lá direitinho E Toda vez agora Eu tenho Porque como é Mais coisas Eu tenho sempre a sensação Que eu estou esquecendo Alguma coisa E aí eu fui daqui lá Eu falei Gente eu não posso Estar esquecendo nada Então Antes de sair Eu ainda dei uma controlada Porque hoje Precisava levar o documento Que eu mostrei pra vocês Do que a gente Foi lá no meu sogro Pra poder Pegar Porque Caso eu e o Luca Não conseguimos Ir buscar Alice O meu sogro Pode retirar ela Então ele tem que Apresentar o documento dele E aí a gente Manda a cópia também O Xerox E aí a gente Ia pelejando Pensando Que eu estava Achando assim Sabe Eu estava com uma sensação Que eu estava esquecendo Alguma coisa E graças a Deus Eu não estava Era só uma sensação Que estava assim Batendo muito forte Bom Enfim Levamos Levei a Alice Eu vou buscar ela Meio dia e cinco Então onze e quarenta Eu saio daqui Então é isso Vamos lá Ver como que vai ser Essa semana agora Porque a partir de amanhã Já vão começar a levar Os cadernos Eles vão dar o calendário Hoje E o diário Então a partir de amanhã Realmente começa Firme e forte Vou relatando Para vocês Aí nos vlogs Então é isso Muito, muito, muito Obrigada por terem Assistido até aqui Não se esqueça do joinha De se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito Big beijo Fiquem com Deus Amo vocês Tchau